Hoje vamos trazer aqui um CD player de marca de qualidade, um modelo de muito desejo, porque ele é muito afamado no meio da audiofilia. Então a gente vai vendo aqui o aparelho com a parte traseira em excelente estado, tem os conectores aqui RCA também em excelente estado, tem fusível de proteção, aparelho aí 110 a 240 volts, e tem a chave comutadora de voltagem aqui. Então a parte traseira está em muito boas condições realmente, e a gente vai ver o modelo e fazer um teste nele, a hora que eu já vou virar aqui e fazer as conexões nesse aparelho. Já virei o CD player e agora nós vamos poder verificar, apreciar aqui este lindíssimo equipamento. É um Philips Twin DAC, este aparelho aqui tem a fama de ser um dos melhores CD players, o sistema DAC seria uma referência de extrema qualidade, e é um aparelho da Philips, marca tradicional em eletrônicos, é um aparelho muito legal. Este aqui é o modelo CD610, um aparelho bastante afamado. Eu vou ligar aqui para a gente ver o display em azul, muito bonito, o aparelho realmente é muito charmoso, e eu vou abrir aqui para a gente colocar, então, um CD, para a gente ver o gabinete internamente também, muito bonito, eu vou colocar um CD, para a gente fazer o teste. assim que é em seguida o CD, ele está fazendo a leitura, ele já mostra que tem 11 canções aí, e o tempo de 42 minutos. Então, a gente vai acionar, a gente vai ver tocando os dois canais aqui. A gente vai passar, vamos passando aí algumas faixas para ver o funcionamento. Eu lembro da primeira vez que eu ouviu Smokey Robinson sing, e eu estava muito loucura. Vamos ver para trás também, né? A gente tem que dar dois toques para ele voltar para a música. Não, um só na cinco, um só na quatro, quatro, três, e ele funciona também, o avanço, né? E o retrocesso. O aparelho funcionando perfeitamente. Está aí, olha. Philips Twin Dark, aparelho CD600 C10, um CD player aí, de muita graça, muita beleza, e muita qualidade. Eu vou ficando por aqui, agradeço, atenção de todos, um grande abraço.